Fica lá, pica e não pede, seus amigos tá na sede Me liga pra sair da bad, mas eu não caio nesse macete Eu sou porra, louca, né, mudou pra lá, nós tá fudendo Bota na base, bebê, cê não sabe o que tá perdendo Joga o rúdio nessa piscina